O macarrão O macarrão O macarrão Eu tenho um macarrão Um macarrão Ele se mexe por aqui Se mexe por ali Todo grudado Com óleo temperado Com um pouco de sal E você vai comer O macarrão Voar, 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 voar O mamute pequeno queria voar Mexendo as orelhas não podia avançar Com um pássaro o mestre começou a aprender E logo as orelhas começou a mexer Voar Ele conseguiu voar Com as aves no ar E lá de cima ver o mar, o mar O mar O mar, o mar, o mar O mar, o mar O mar, o mar, o mar Voar, voar, voar Crocodilo Crocodilo O crocodilo entrava numa cova De repente deu uma olhada para fora Olhou pra um lado e pro outro E o que foi que aconteceu? Um crocodilo entrava numa cova De repente deu uma olhada para fora Olhou pra um lado e pro outro E o que foi que aconteceu? Se surpreendeu Wincy Aranha Wincy, Wincy Aranha subiu na teia de aranha Veio a chuva e a levou embora Sai o sol secando aquela chuva E o Wincy, Wincy Aranha de novo escalou Uma cobrinha comprida e magrinha Passeia pelo meu balcão Tem na sua cabeça um pequeno sino e no rabinho um caracol Todas as manhãs vem até a janela que eu tenho no meu jardim É muito comprida como uma bananinha E lhe dêem o nome E lhe dêem o nome Fim Vamos brincar no bosque enquanto o lobo não está Vamos brincar no bosque enquanto o lobo não está E aí E aí